A Revista Comunhão apresenta o Café de Comunhão, com o tema Famílias Maduras para Enfrentar os Desafios do Mundo Moderno, com o pastor da Nova Igreja no Rio de Janeiro, Jorge Monteiro. No dia 30 de julho, mais de 150 pessoas ligadas ao meio evangélico e autoridades participaram de mais um Café de Comunhão, dessa vez para comemorar os 18 anos da Revista da Família Cristã com bolo e parabéns. Somados a um louvor especial de agradecimentos a Deus por tudo que Ele tem feito para que a publicação permanecesse até hoje, o diretor da Next Editorial e editor executivo da Revista Comunhão, Mário Fernando Souza, falou sobre as emoções desse dia tão especial e ainda aproveitou para lançar o audiobook da publicação. Mário, como está o coração nesses 18 anos de Revista Comunhão? Muito feliz, acho que a gente tem conseguido avançar, em meio a muitos desafios, em meio a muitas mudanças de comportamento da sociedade, a gente tem conseguido avançar e realizar um trabalho de sustentação da família cristã, através da Revista, para a gente é um ministério e eu entendo que a gente tem conseguido completar o trabalho que os pastores fazem aqui no Espírito Santo e no Brasil, de levar informação de qualidade em temas pouco abordados nos púlpitos através da Revista. Você imaginou que a Revista chegaria onde chegou? A gente sempre sonhou, mas quem faz a obra é o Senhor, a gente é apenas instrumento. Hoje a Revista está em várias plataformas e eu tenho certeza que é a mão de Deus que vai conduzindo e vai levando a gente para onde Ele quiser. Ele dá a visão e a gente cumpre a missão. Nos próximos anos da Comunhão, o que você tem em mente? Tem alguma novidade? Eu acho que o ministério, como esqueleto, está formado. Eu acho que agora enche isso de carne, com enriquecimento do conteúdo, maior capacidade de observação das mudanças comportamentais e da igreja, percepção de como se comunicar melhor com as saídas corretas desses conteúdos para os meios adequados, não só impresso, mas digital e outras plataformas que podem vir a surgir pelo caminho. Mas o futuro é de crescimento, de crescimento acompanhando o que Deus tem de ordenança para a nossa vida. O Café de Comunhão é um encontro informal e descontraído em torno de uma boa mesa, acompanhado de um revigorante café da manhã. O objetivo do evento é oferecer a oportunidade de líderes cristãos trocarem aconselhamento, incentivo e renovação de ânimo. A cada edição, um convidado de renome ministra aos presentes, além de um louvor sempre muito especial. O pastor Jorge Monteiro falou sobre como as famílias devem conduzir seus lares em meio a um turbilhão tecnológico dos novos tempos. Os participantes ouviram as palavras atentamente. Eu acho que o ponto fundamental é entender que a tecnologia é uma realidade. Ela é uma realidade na sociedade, é uma realidade na vida das famílias. Então não adianta a gente achar que ela não vai ser usada e que ela não vai existir na nossa casa. O que a gente precisa fazer é um uso correto dela. A tecnologia pode aproximar pais e filhos, na verdade. Ela pode aproximar a igreja com a sua comunidade. O que a gente precisa fazer é um uso correto. É usar, garantir que os conteúdos adequados estão sendo utilizados. É garantir que isso venha a trazer aproximação. Então eu acredito que a gente precisa cada vez mais se adequar a ela. Não, a gente não tem que mudar a forma como a gente crê. Mas a gente tem que mudar, na verdade, como que a gente pode pegar a nossa crença e fazer com que ela se fortaleça através da tecnologia também. O pastor Robson Nascimento, a cantora Alessandra Rangel e a banda Hora Nona cantaram canções emblemáticas juntos no palco e fizeram um louvor cheio de unção. E emocionou os presentes no evento. É importante para a minha vida, como pessoa que ama o Mário, que ama a sua família e também por estar participando dessa história toda, porque a comunhão faz história no Brasil. Principalmente no gospel brasileiro a comunhão faz história. Então, para mim é maravilhoso. Fiquei sete anos longe, estruturando uma igreja em São Paulo. Nós montamos a igreja, nós fizemos toda a parte da igreja funcionar direitinho. A partir do momento que Deus falou, agora volta para o mercado de música, a comunhão foi a primeira a fazer uma matéria muito importante. E eu achei isso de uma forma, eu achei um carinho muito grande da parte da comunhão, como revista, e da parte do Mário. Então, eu acredito que a comunhão faz parte da minha história exatamente por causa dessa volta. O apoio ministerial que a revista me dá é algo incrível. Eu acho que é uma parceria muito feliz, sabe? Eu tenho muita alegria e estou muito feliz de estar aqui nos 18 anos da comunhão, cantando, adorando ao Senhor e fazendo todas essas coisas, estando com vocês realmente em comunhão, porque não é uma coisa mentirosa. Eu não sou um produto para a revista comunhão. A gente tem um laço de amizade, é um laço incrível com toda a equipe, todo mundo que a gente já é fã, Renatinho, todo mundo junto. Então, está todo mundo junto e eu fico muito feliz com isso. E essa apresentação de hoje, como é que é essa história de vocês assim, todos juntos? Falei que está a negrada reunida, agora a gente não é mais por cota. A gente chegou e dominou um pedaço. Que Robson nascimento, tem hora nona, todo mundo junto. É uma alegria, porque são amigos queridos. Eu sou de uma caminhada de muitos e muitos anos. É muito bom ter o Robson aqui com a gente. E eu fico muito feliz. Eu me sinto muito honrada de fazer esse trio power hoje. E vai ser muito bacana. Depois você vai ver as imagens, você vai conferir. Que Deus vai ser muito celebrado nessa manhã. Gente, parabéns pra vocês, dessa data querida, muitas felicidades. Não, não estou brincando, gente. É um prazer muito grande participar desses 18 anos como banda, como homens, assim. Vendo cada vez o crescimento da revista. E que Deus possa realmente abençoar, fazer prosperar, que sejam mais 18 anos e tudo mais. Ex-Almário, meu parceiro, que Deus te abençoe muito. E a gente está feliz pra caramba de participar dessa festa, desse café. E que possa ser o terceiro, é o terceiro já que a gente faz aqui. O terceiro de muitos e quartos e quintos. A gente está aí junto e que Deus abençoe muito, viu? Esse palco com todos juntos, como é que vai ser? O que vocês estão preparando? Acho que vai ser uma festa do nada, né? Tanto a Lê, quanto o Robson, assim. A gente já é fã desses caras há muito tempo, já, né? Nem posso falar isso, que há muito tempo, senão fica parecendo que todo mundo é velho. Mas a gente já curte o trabalho deles há muito tempo. E eu acho que Deus vai fazer um negócio diferente. Vamos só esperar pra ver, né? Confira agora a administração do pastor Jorge Monteiro com o tema Famílias Maduras para Enfrentar os Desafios do Mundo Moderno. Bom dia, queridos. É um prazer poder estar com vocês aqui nessa manhã, principalmente numa data tão especial que são os 18 anos da Revista Comunhão. Poder ver tantas pessoas amigas que eu não vi há algum tempo, mas estar próximo do meu querido amigo e irmão Mário, que pra mim não é amigo, é meu irmão. Quero falar pra vocês que é muito mais do que um amigo pra mim. E eu não podia deixar de estar aqui hoje. E com certeza, Deus providencia todas as coisas, Ele faz todas as coisas cooperarem pro nosso bem. E eu vejo como é que cada situaçãozinha que a gente tá vendo aqui vem falando ao nosso coração e vem mostrando o plano de Deus pra o que vai acontecer na vida do Mário, na vida da Juju, na vida de todos os membros da Comunhão, na vida dessa empresa e dessa revista. Quando o pessoal tava cantando aqui um louvor, né, cantando a Único, né, essa música, na minha opinião, talvez seja um dos maiores presentes que Deus deu na vida da igreja. E tem uma história muito curiosa de como essa música foi feita. Eu posso falar isso com propriedade porque o autor dessa música é pastor da minha igreja, que é o pastor Belé Gomes, ele é um dos pastores da nossa igreja, e responsável pelo Ministério de Louvor e Adoração da nossa igreja também. E quando ele fez essa música, há muitos anos atrás, ele morava em Goiânia ainda, ele tava orando a Deus e falando, Senhor, eu queria que o Senhor me desse uma música que pudesse tocar o coração dessa cidade, que pudesse realmente fazer com que a igreja cantasse, cantasse, a igreja da cidade cantasse essa música. E Deus falou pra si, Bené, pede-me e eu te darei as nações. E hoje essa música é o único, ela já foi, ela é gravada no mundo inteiro, foi cantada por N vezes, a gente vê que ela foi uma das músicas cantadas aqui. E eu queria falar uma coisa com relação à comunhão pra isso. Mário, você é hoje o pai de uma revista que, na minha opinião, embora ela seja uma revista do Espírito Santo, ela não é do Espírito Santo apenas Estado, ela é do Espírito Santo de Deus. E da mesma forma que hoje a comunhão, ela tem influenciado as lideranças e a sociedade do Espírito Santo, quero te falar uma coisa, pede o Senhor pra te dar as nações. Essa revista, ela vai transcender os limites do Estado do Espírito Santo, vai tocar o Brasil e ela vai crescer muito, muito, muito mais. Tenha certeza que Deus tem um projeto de romper fronteiras pra comunhão e pra Nexo sem dúvida nenhuma. Deus te abençoe, parabéns por mais esse marco na tua vida como homem de Deus e como profissional também. Nós temos que usar tudo o que a tecnologia hoje nos propicia de forma de comunicação pra inundar as nossas famílias com a verdade da palavra de Deus, com verdades eternas, com coisas que são sólidas, com coisas que efetivamente vão neutralizar esse impacto negativo que vem acontecendo através dos meios de comunicação. nós temos que ser os influenciadores das nossas famílias. Ao invés de nós assumirmos a posição de combate ao que está sendo feito, nós temos que ser, na verdade, são os verdadeiros influenciadores. Nós é que temos que fazer com que as pessoas tenham uma transformação, uma metanoia, uma mudança de mente, tirando todo o lixo que vem entrando através das diversas formas de comunicação e encher eles de verdades eternas. Um grande desafio pra nós, como pastores, vamos de Deus, é o seguinte, é ensinar aos pais que eles são os pastores das suas famílias. Nessa sociedade de terceirização, assim como um dos grandes problemas da sociedade, da educação, foi que os pais terceirizaram pra escola a educação e a formação dos seus filhos, existem pais que estão terceirizando com a igreja a formação espiritual da sua família. E nós precisamos, cada vez mais, fortalecer que os pais são os sacerdotes das suas casas. Eles são pais e mães, são responsáveis pela saúde espiritual das suas famílias. Então, nós precisamos, cada vez mais, ter canais de comunicação que amplifiquem a nossa influência sobre as famílias dentro desse aspecto. Eu fico à disposição pra quem quiser depois falar sobre isso, mas tenho certeza que Deus tem um plano muito grande pra nossa igreja e pra toda a igreja de Cristo e nós precisamos usar a tecnologia a nosso favor. Mário, parabéns mais uma vez por esses 18 anos da comunhão. Com certeza, você tem sido um exemplo de como a tecnologia pode ser usada para o engrandecimento do reino de Deus. Você tem sido um canal através do qual a tecnologia tem abençoado famílias e você é um exemplo vivo disso que a gente está falando aqui hoje. Deus abençoe a tua vida, da tua família, da tua empresa. Pessoal, obrigado. Bom dia pra vocês. Esse foi mais um Café de Comunhão. O próximo encontro está marcado para setembro. Esperamos você e que juntos tenhamos momentos de muito crescimento e comunhão. Música Música Música